O campeonato é muito equilibrado, é início de competição, as equipes estão buscando o ajuste, principalmente as equipes que estão na zona de rebaixamento. A gente não tem, e a gente sabe que não será um jogo tão fácil assim, não será um jogo complicado, um jogo difícil, jogar no Castelão sempre é muito complicado e depende da posição que o São Paulo se encontra. Está chegando atletas, o treinador chegou agora, o Wagner, está aí as duas rodadas, a gente sabe da dificuldade que é a partida e a gente vai preparado para isso, mas, claro, tentando buscar fazer os três pontos. Tiago, comentário, refeito da condução? Treinou a parte do trabalho, mas aí sentiu o incômodo e aí a gente tem que aguardar e estamos torcendo para que faça a ressonância agora à noite e amanhã para o treino da manhã a gente tem uma posição para ver se contamos com ele ou não. para o jogo de sábado. O tipo de situação, até pelo campeonato ser longo, que às vezes não é uma situação de até levá-lo para ele num sacrifício, afinal de contas ainda tem mais rodada no campeonato, né? É, gente, é importante contar com todos, 100%. Tem jogo em cima de jogo, né? Não é aquele que você trabalha, joga o final de semana, vai jogar só no outro, né? Terça-feira já tem outro jogo, né? Você viu a situação do Serginho, o Serginho sentiu, a gente segurou para o jogo do Havaí, contando que ele estivesse em condições para o jogo do Goiás e aí não foi desta forma, então a gente tem que ter calma, né? A gente precisa que o jogador esteja recuperado para poder suportar essa maratona, que na verdade está uma maratona de jogos. E é um jogador que você conta para quando, o caso do Serginho? O Serginho a gente espera que no próximo jogo do Londrina ele já esteja rápido, né? No máximo, no máximo, no sábado do jogo do Luverdense. Assim como as duas outras contratações que já estão treinando aí? O Rafinha não, o Rafinha não estará à disposição, o Rafinha precisa de um período aí de 10 dias para treinar, ele vinha treinando lá no Atlético, mas são métodos diferentes de trabalho, né? Então a gente tem que fazer uma adaptação para que ele possa suportar a carga de treinamento. O caso do Valdo? O Valdo já vem jogando, né? O Valdo jogou a última partida contra o nosso rival, né? Então não tem problema nessa questão, agora é mais adaptação de trabalho mesmo. Vai se fortalecer, a tendência é que se fortaleça, né? O atleta encaixando, né? Se adaptando rapidamente, se torna mais forte. Na parte do treinamento, você colocou o Zé Mário na guarda do Thomas. O que é que o time ganha em relação a essa mudança, em caso você precise usar essa sub-retenção dentro de uma partida? A gente tem que ir testando as opções, né? O Thomas está com uma pancada, sentiu uma dor, né? E a gente tem que estar atento e para não mudar muito a característica do time, o Zé é um canhoto também, né? E a gente está tentando já se prevenir caso precise ter uma situação de alteração nesse setor. Tem uma opção que a gente tem de sistema, né? De plataforma de jogo, passa a ser uma opção, né? Ela se encaixou bem, jogando dentro de casa, né? Que é uma forma que você precisa atacar mais o adversário, nós conseguimos com essa formação fazer. E de repente, você jogando fora de casa, você estando mais compacto, você neutraliza as ações do adversário, né? E aí passa a ter dois homens à frente, né? O Rafael está se adaptando, a entrada do Bill contribuiu para que ele movimentasse um pouco mais, apertasse a marcação também. Então, a ideia é de manutenção, mas a gente, quando tivermos um período maior de treinamento, a gente vai tentar buscar uma outra plataforma de jogo para que a gente possa ter variações. Já disse a você, eu gosto muito do Los Angeles, a gente vai tentar buscar essa formação com esse grupo, e aí passaremos a ter algumas variações no esquema tático. Sérgio, saindo só um pouco em relação a essa partida, será hoje completando 102 anos, o que é a importância de estar vivendo esse momento aqui dentro do clube? Eu tive o privilégio e o prazer de estar no centenário, né? Eu acho que isso já é uma marca interessantíssima. E hoje, você retornar e estar de novo num período onde o clube está fazendo aniversário, eu me sinto realmente um cara privilegiado de estar tendo mais essa oportunidade. Espero que esse presente de aniversário, ele chegue lá no final do ano para dar alegria para esse povo todo que compareceu aí, empurrando, incentivando, gritando. A gente sabe o tamanho da paixão que é desse torcedor. E com todo esse respeito que a gente vai trabalhar para a gente possa dar alegria maior do que eles tiveram no dia de hoje. Isso aqui é uma circunstância de fora a parte, mas no último jogo o Ceará só utilizou as arquibancadas da parte inferior. Uma coisa que você achou interessante, que pode ser em relação a jogos de menor expressão, continue sendo utilizado, Sérgio? Tem que deixar aberto lá embaixo, para o povo ficar perto, botar pressão no adversário, encher aquelas arquibancadas. Eu acho que tem que ser assim. Muita gente queria que jogasse no PV. Abre a parte de baixo, joga no Castelão, enche aquela parte de baixo, deixa o povo perto, o calor pressionando no adversário. Eu prefiro jogar no Castelão e com o torcedor próximo melhor ainda. Sérgio, o jogo, não sei se você está sabendo, terça-feira contra o Londrina, mudou, era sete e pouca, agora 21 e 30. Mas existe uma possibilidade de que pode ser adiado. Chegou alguma coisa para vocês sobre isso aí, por causa da tocha olímpica, que a polícia pode pedir a segurança, chegou alguma coisa? Chegou sim, mas como o estatuto do torcedor, você tem que ter dez dias para poder adiar uma partida, já não tem esse prazo mais. Então, acho que o jogo será mantido e o horário, eu não tenho informação ainda se houve alteração do horário. É 9 mil, está marcado para 9 mil. Mudou alguma coisa para você, em termos de preparação, o jogo ser 7 e 15 ou 9 e 30, tem alguma diferença para vocês, jogadores, o jogo ser nesse horário? Não, o único horário que tem alteração é o horário das 11. Os demais não tem mudança nenhuma, 4 e meia, 5 horas, o que você faz para o jogo da tarde, das 4 e meia, 17 horas é a mesma coisa, para o jogo das 19 e 30 para as 21 horas é a mesma coisa. Próximo ano estamos jogando o horário de 11 horas, não é, Sérgio? 11 horas é difícil, né? Pelo menos a seriada, né? O ano que vem, o ano que vem não tem problema, a gente joga, né? A gente joga, porque quem vai sofrer é quem vem aqui, né? Aqui é um calor danado, né? Quem vem aqui para o Nordeste é que sofre, a gente está acostumado a jogar 11 horas, a gente treina às 11 horas aqui e acostuma rapidinho, sem problema nenhum. Eu estava perguntando aqui, até que eu estava falando com o Danilo, era para saber se, como o São Luís é próximo, vocês acabam viajando um dia antes. Eu queria saber, para vocês é melhor treinar até aqui na véspera do que treinar no local, por exemplo, contra o Havaí, vocês treinaram lá, no Centro do Figueirense, e agora contra o Sampaio, vocês não treinam na cidade. Tem alguma diferença? Isso ajuda, prejudica? Como é a sua avaliação? O voo é curto, né? A gente conseguiu um voo para ser curto, vamos a Recife e ir direto para São Luís. A gente também tentou buscar algum local para treinarmos lá e não achamos nenhum local ideal, adequado para nós treinarmos. Então, por isso que nós optamos em viajar num dia antes, treinarmos aqui para ter uma qualidade de trabalho e também a questão do voo. Havaí e Florianópolis, a viagem é longa, né? Desgastante, então aí você tem que ir antes. Seja uma sequência de resultados, é sempre importante para quem quer chegar lá na frente, né? Se ela já vencer uma, né? Esse é o momento de buscar aquela sequência? Isso é um enfoque importante? Sim, vai dando confiança, né? Você vai subindo na tabela, você vai incomodando os adversários. É importante você ter uma sequência de vitórias, né? Para que você tenha esse ganho de confiança e você olhar na tabela e ver o seu time subindo.